Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e é assim Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e é assim O carrossel é assim Repete O carrossel é assim Muito bem